Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Difusora, segunda edição. Vamos aos destaques de hoje. Após quase 48 horas desaparecidos, corpos de mãe e filho são encontrados no rio Itapecuru. Polícia Federal apreende drogas e dinheiro falso em operação de combate ao tráfico interestadual de drogas por via postal no Maranhão. Governo do Estado inaugura restaurante popular Deputado Zé Gentil em Caxias. E após uma semana de greve dos servidores do Detran, população reclama da ausência de serviços aqui na capital. E ainda, somente neste ano, polícia contabiliza 93 crimes violentos, letais e intencionais em Imperatriz. Essas e outras notícias a partir de agora no JD. Foram encontrados hoje no rio Itapecuru os corpos da mãe e filho que desapareceram após cair de uma canoa no último sábado. As informações que traz ao vivo para a gente é a repórter Franciane Araújo, direto de Caxias. Boa noite, Franciane. Oi, gente. Boa noite para você. Uma excelente semana a todos aqui de Caxias. A gente destaca, então, este fato. Na manhã de hoje, então, o Corpo de Bombeiros localizou os dois corpos. Primeiro, por volta às 9 horas da manhã, o corpo da senhora Luzia Aguiar da Silva, de 38 anos, foi localizado a 20 quilômetros abaixo, onde ocorreu o acidente preso na vegetação. O segundo corpo, filho dela, o pequeno Matheus Aguiar, de 6 anos de idade, foi, inclusive, localizado pelos populares às margens do rio Itapecuru. Olha só, esse acidente aconteceu por volta às 13 horas do último sábado. Mãe, filho e o esposo, o João Batista Aguiar, de 44 anos, tentava fazer uma travessia pelo rio Itapecuru, lá no povoado Santa Rosa. E aí, essa travessia mal sucedida, acabou que a canoa virou. O homem conseguiu nadar e se salvar, chegou até a margem do rio Itapecuru. No entanto, a esposa e o filho se afogaram e os corpos foram localizados na manhã de hoje. Geice. Obrigada pelas informações, Franciane. Uma boa noite para você e até amanhã. A Polícia Federal apreendeu hoje drogas e R$ 3 mil em notas falsas em uma operação de combate ao tráfico interestadual de drogas por via postal. As informações com o repórter Eduardo Ericeira. Olá, Geice. Muito boa noite a você, boa noite a todos que acompanham o Jornal da Difusora, segunda edição. A Polícia Federal, em uma ação conjunta com a Receita Federal e também a Polícia Civil do Maranhão, deflagrou uma operação hoje para combater e também prevenir o tráfico internacional de drogas por via postal. A fiscalização de rotina envolve o uso de cães, detectores de drogas e também moderno sistema de raios-x. Uma vez apreendidos objetos ilícitos, a investigação buscará identificar quem teria remetido e quem seria o destinatário da droga, responsabilizando com isso os envolvidos na prática delituosa. Durante o ano de 2021, a Polícia Federal interceptou e apreendeu diversos objetos postais que continham em seu interior substâncias ilícitas. 120 comprimidos de êxtase, 20 frascos de lança-perfume e R$ 3 mil em notas falsas. Ações como essa visam inibir que traficantes utilizem o serviço postal como meio logístico para atividades criminosas. O nome da operação é um termo em inglês que, traduzido para o português, significa monitorando, fazendo assim uma alusão às atividades desenvolvidas pela Polícia Federal. Justamente o nome da operação é a Operação Traquim. A gente volta com você, Geice Gomes. E a paralisação dos servidores do DETRAN continua no Maranhão. A paralisação já entrou no sétimo dia e atinge unidades do órgão por todo o Estado. Por conta do movimento, os serviços estão reduzidos. Quem utiliza está sendo prejudicado. Impacta diretamente na nossa atividade, tendo em vista que os nossos alunos têm que virem para a sede ou para algum posto avançado, para tirar foto, para poder iniciar o processo de habilitação. E a maioria dos servidores estão em greve. Isso faz com que os nossos alunos não consigam tirar foto, entre outras atividades, né? Como, por exemplo, fazer um requerimento protocolar no setor de protocolo. Os funcionários geralmente não estão lá devido à greve. Então, isso está impactando e prejudicando muito a nossa atividade de autoescolas. Os servidores reivindicam o aumento nos salários que, de acordo com a categoria, estão congelados há oito anos. Outro ponto de reivindicação é o auxílio alimentação. Segundo o sindicato, que representa os servidores, esse auxílio estaria sendo retirado das pessoas que estão legalmente afastadas do órgão. É o caso desta servidora que precisou ser afastada do serviço após sofrer um acidente. Ela teve o auxílio alimentação cortado. Passei por três cirurgias, eu não tenho como me manter de pé. Eu vivo bastante, se eu vou para médico, se eu vou para algum lugar, em uma cadeira de roda. Agora, por último, estou com uma receita que eu mostrei para vocês de um remédio caro. Se faltar esse ticket, eu não tenho nem como comprar ele. Entendeu? Ficou mais difícil ainda para mim. Segundo o sindicato, que representa os servidores, uma proposta foi feita pelo DETRAN e deverá ser analisada em assembleia. Com alguns itens de negociação que será levado à assembleia às 19 horas hoje. Está sendo analisado pela comissão de negociação e será deliberado sobre todas as questões que foram apresentadas. Por meio de nota, o DETRAN informou que, mesmo com a paralisação realizada pelo sindicato dos servidores do Departamento Estadual de Trânsito, o atendimento continua sendo prestado aos usuários da sede do DETRAN, postos avançados e siretrãs. Em relação à greve, que foi considerada ilegal pela justiça, a direção diz que respeita o movimento e reconhece como justas as reivindicações e reforça que sempre esteve aberta ao diálogo. O Jornal da Difusora vai para um rápido intervalo, a gente volta já já. Em Caxias foi inaugurado hoje o restaurante popular Deputado Zé Gentil. O local vai oferecer 1.500 refeições por dia. Onde antes funcionava a União Artística Operária Caxiense, fundada por trabalhadores da antiga fábrica Têxtil, na década de 30 e logo depois um clube de festas, passa agora a ser o restaurante popular Deputado Zé Gentil. Inaugurado na manhã desta segunda-feira, o prédio estava sem funcionamento por conta de estrutura física totalmente comprometida. Passou por uma reforma para oferecer os novos serviços. Além de autoridades municipais e circunvizinhas, uma comitiva do governo do estado veio para a inauguração. A obra dá continuidade ao fortalecimento da segurança alimentar e nutricional da população em situação de vulnerabilidade social. É uma dupla conquista para a cidade de Caxias. De um lado, a recuperação desse patrimônio histórico, um dos prédios mais bonitos da cidade. Um prédio que tem quase 100 anos, 90 anos de história. E do outro lado, esse grande equipamento social, o restaurante popular que vai todos os dias a 1 real, ajudar milhares de pessoas na cidade de Caxias, nesse momento em que a crise nacional está muito grande. Então nós sabemos que a segurança alimentar é fundamental e é uma forma de nós enfrentarmos a inflação. No município, o restaurante popular vai oferecer 1.500 refeições diárias, sendo 1.000 no almoço e 500 no jantar, ao preço de 1 real. Além da alimentação, serão oferecidos por aqui serviços como orientação nutricional e palestras. Hoje, Caxias, uma grande obra. Não somente para o município, mas para todas as cidades vizinhas que vêm ao município de Caxias buscar a fonte de renda e vão se alimentar por apenas 1 real. 18 boxes também foram entregues a artesãos que fazem parte da Associação dos Artesãos de Caxias e que integram projetos de assistência social. A conquista desses boxes representa muito o segmento artesanato, por conta que aqui a gente vai vender de maneira permanente e a gente pode alcançar um número maior de artesãos. Para a população, uma satisfação de também ter em Caxias um restaurante com alimentação a preço popular. Muito bom. Precisava mesmo de um restaurante desse para a população que não tem como se manter. Foi a melhor coisa que foi inaugurada aqui em Caxias. Porque todo mundo vai ter acesso. E aquelas pessoas que moram debaixo da ponte ou que mesmo não tem a casa, mas tem onde comer. Sem comer não se pode passar. A melhor opção. Na inauguração, houve entrega de quentinhas grátis à população presente. Realizado em Timon, o último encontro da caravana Maranhão Mais Feliz no interior do estado. O evento passou por sete municípios com o objetivo de ouvir a população sobre os principais problemas de cada região e reunir soluções. O encontro aconteceu em um espaço de eventos e reuniu milhares de pessoas de Timon e de outras cidades do Maranhão. Antes de chegar à cidade, a caravana Maranhão Mais Feliz, liderada pelo senador Everton, já havia percorrido seis municípios, discutindo ideias para melhorar a vida dos maranhenses. O Maranhão, agora pós pandemia, tem o desafio de enfrentar a fome, tem o desafio de enfrentar o desemprego, as desigualdades que são históricas, de décadas. E hoje a adesão da juventude, da classe política, do povo do Maranhão ao projeto, ela é, sem dúvida nenhuma, a certeza de que eu tenho uma grande missão e sempre peço muito a benção de Deus para que a gente possa tomar as decisões corretas e liderar esse estado nesse momento tão difícil. A prefeita de Timon, Dinaí Veloso, deu as boas-vindas à caravana. O senador Everton Rocha tem sido um grande senador e nós, a cidade de Timon, nosso grupo político vai abraçar, já abraçou esse projeto. Prefeitos de outras regiões do estado também participaram do evento. Cada encontro vem crescendo, o número de lideranças, de prefeitos, deputados, simpatizantes e da população em geral. Então, anima muito. Isso, estamos aqui para contribuir, trazer as demandas da nossa região, região central do estado, aonde tem muita carência e aqui nada mais melhor do que trazer essas demandas aqui para o nosso senador Everton. A senadora Elisiane Gama e outras lideranças políticas do Maranhão discursaram. Quero cumprimentar a estas grandes lideranças aqui, não somente da cidade de Timon. E eu vejo a esperança que você carrega de todo o estado, de toda uma classe política. E agora eu tenho um recadinho para você. Vem aí o Circuito Difusora Corrida de Rua, a seletiva para a corrida de São Silvestre. No dia 12 de dezembro, lá na Avenida Litorânea, você vai poder escolher entre as modalidades de 5 e 15 quilômetros. As inscrições já estão abertas no site www.centraldacorrida.com.br. Você não vai ficar de fora, né? Todo o circuito vai ser transmitido ao vivo aqui na TV Difusora. O Circuito Difusora Corrida de Rua é um oferecimento. Smart Fit é gol palpites esportivos, topa tudo, fribal, água mineral, cocais e potiguar. O Jornal da Difusora vai para um rápido intervalo e a gente volta já já. Em São Luís, mais de 50% dos acidentes de trânsito envolvem motociclistas. O índice alarmante é um dos temas da campanha SOS Vidas pela Paz no Trânsito deste ano. Mais uma vez o cenário escolhido para a mobilização foi a Avenida Litorânea. Pelo 11º ano consecutivo, a campanha SOS Vidas pela Paz no Trânsito organizou o evento em memória às vítimas de trânsito. É um evento que nós julgamos da maior importância, onde nós nos juntamos com todos os nossos parceiros, ou grande parte deles, entre os quais os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, instituições e entidades da sociedade. Qual o objetivo desse evento? É a gente chamar a atenção das autoridades e da sociedade. O Antônio perdeu o filho aos 27 anos, quando o jovem fazia uma viagem do Maranhão a Brasília, em 2017. A saudade é imensa. Ele faleceu fazendo o que ele mais gosta, entendeu? E eu estou seguindo o legado dele, eu gosto de andar de moto e tudo. 50% das mortes no trânsito envolvem motociclistas, ou seja, metade das pessoas que morrem vítimas da violência no trânsito estão em motos. Por isso que as campanhas têm uma grande participação de clubes e grupos de motociclistas. Nosso apoio é justamente para tentar conscientizar os motociclistas a respeitar as regras de trânsito. Sempre que nós podemos, nós reunimos todos os grupos de motociclistas, a homenagem àqueles que já se foram, e para tentar salvar mais vidas respeitando o Código de Trânsito brasileiro. Outros números que expressam a violência no trânsito também foram lembrados durante a ação. Segundo dados da Secretaria de Saúde de São Luís, neste ano, 11 pedestres já morreram atropelados na capital maranhense. É mais de uma morte por mês. Aí, no segundo levantamento da Secretaria, entre as mortes registradas de 2017 a 2020, 82% das vítimas eram homens e quase 18% mulheres. Os três remédios para curar esse grande mal é investir bem em educação para o trânsito, da pré-escola ao ensino superior, a uma fiscalização ampla, rigorosa e também uma boa infraestrutura, pavimentação das ruas, uma boa sinalização, acostamento, duplicação das vias. E em Imperatriz, o número de acidentes de trânsito também está alto. As informações, quem traz ao vivo para a gente é o repórter Geisel Nascimento, direto lá da região sul do estado. Boa noite, Geisel. Olá, Geis. Boa noite para você. Boa noite a todos acompanhando a nossa programação. De acordo com o levantamento feito do SAMU, de janeiro a setembro deste ano, foram registrados 1.288 acidentes, com 1.588 vítimas e com 18 óbitos. Segundo esses dados, 98%, a maioria, é envolvendo motociclistas. Só hoje, segunda-feira, Geis, foram registrados 2 acidentes entre carro de passeio e motociclistas. Por esse motivo, no Dia Mundial em Memória, as vítimas de trânsito, foi feita uma ação aqui na cidade. Justamente para chamar a atenção de pedestres, motoristas, para que o trânsito fique mais tranquilo, em paz. Eu volto ao estúdio na capital com você, Geis Gomes. Obrigada pelas informações, Geisel. Boa noite para você. E agora a gente faz um giro de notícias pelo Estado. A partir de amanhã, daqui a pouquinho a gente faz um giro, então. A partir de amanhã, as agências da Caixa Econômica Federal voltam a atender nos horários praticados antes da pandemia da Covid-19. Os horários regulares de abertura e fechamento das unidades variam de acordo com as especificidades e fusos de cada região. Aqui no Maranhão, o atendimento ao público acontece entre as 10 horas da manhã e as 4 horas da tarde. E olha, foi aberta nesta segunda-feira a semana do doador voluntário de sangue no Centro de Hematologia e Hemoterapia do Maranhão. Com o tema, você não doou sangue, doou amor, o estoque do Emomar está em uma situação crítica. A queda na arrecadação deste ano está em 40%. Veja, atualmente são feitas de 100 a 150 doações de sangue por dia. Sendo que a necessidade diária de arrecadação é de 250 doações por dia. Então, é ir muito abaixo realmente do que é o necessário. Para doar, basta ir até a unidade do Emomar, que fica na rua 5 de janeiro, na Jordoa, aqui na capital. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã até as 6h da tarde. E também aos sábados, das 7h30 ao meio-dia. Agora a gente faz um giro de notícias pelo Estado. Um motorista capotou um carro de passeio após fazer um retorno e colidir em uma caminhonete no quilômetro 1 da BR-135, na saída de São Luís, nesta segunda-feira. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, mesmo com a gravidade do acidente, o condutor apresentou apenas ferimentos leves. Por causa do acidente, o trânsito na região ficou congestionado durante a manhã. A partir de amanhã, as agências da Caixa Econômica Federal voltam a atender nos horários praticados antes da pandemia da Covid-19. Os horários regulares de abertura e fechamento das unidades variam de acordo com as especificidades e fusos de cada região. Em grande parte do país, incluindo no Maranhão, o atendimento ao público acontece entre as 10h da manhã e as 4h da tarde. De acordo com o banco, isso vai acontecer desde que a legislação municipal não determine um padrão diferente do estabelecido anteriormente. Foi iniciada nesta segunda-feira e segue até o dia 26 na capital maranhense uma testagem em massa contra a Covid-19. Os testes estão sendo realizados nos terminais de integração da Coab, Coama, Praia Grande, São Cristóvão e Distrito Industrial. O horário de realização dos testes é de 8h da manhã às 5h da tarde. Além dos terminais, os centros de saúde Genésio Ramos Filho, na Coab, Clodomir Pinheiro Costa, no Anjo da Guarda, José Carlos Macieira, no Sacavém, Laura Vasconcelos, na Estiva, Olímpica 1, na Cidade Olímpica e Centro de Saúde São Cristóvão também estão realizando testes. Boa noite.